Início do dia, quarta-feira, 16 de agosto, já estamos falando aqui diretamente do Parque de Exposições aqui na cidade de Quixadá, Feira do Gado. Como a gente sempre faz todas as quartas-feiras, já estamos marcando presença aqui para deixar você atualizado dos preços do gado. Por isso que aqui na feira você tem a base de como está o preço aqui na região, no estado do Ceará, aqui na cidade de Quixadá. Então a gente pede aí que você fique com a gente até o final do vídeo, o vídeo hoje está muito legal, terceira-feira do mês e o canal Nordeste Raiz já chegando aqui, cedinho ainda, bem cedinho, seis horas da manhã e a gente aqui na feira de Quixadá. Hoje a gente pede que você deixe aí nos comentários a sua cidade, a gente quer saber até onde o vídeo alcança. Então para isso a gente pede que você interaja com a gente, deixe aí nos comentários de qual cidade você é, de onde você está participando, para a gente perceber aí o alcance, o engajamento. Então fica com a gente, a gente segue aqui na feira já mostrando os animais, já mostrando os preços e muito bom ter você na nossa companhia. E esse curral aqui, um gado excelente, um lote de 10, gado na faixa de 400 quilos, você pode ver que é tudo gado top, gado graúdo, gado de luxo, e o vendedor está pedindo 3.200, 3.200 no olho. Esse gado aqui dá mais de 400 quilos. Tem quatro menores, mas esses grandes aqui, ele dá em torno de mais de 400 quilos. E o vendedor está pedindo, né, 3.200, são 32.000 nos 10. Então já começa a aparecer gente aqui olhando, já começa a aparecer compradores. Ele diz que esse preço ainda dá para dar ajeitada, ainda dá para, ainda tem uma gordurinha. Então a gente acredita que vai dar negócio. Pedido aqui, perguntaram, ele quer vender no olho, mas se for para a balança, ele está pedindo aqui 8.50. Se for para a balança, ele está pedindo 8.50, até porque como ele disse, tem gado aqui de 450 quilos. Gado até de 480 quilos, ele diz que é só que, se quiser, é só levar para a balança. Então é isso, a gente começando aqui a feira, já mostrando esse gado aqui de luxo, hein, gado top. E você ficando atualizado de como está o início da feira e como estão os preços aqui na cidade de Quixadá. Esse garrote aqui, são dois na realidade. Esse branco aqui, preto e branco, ele está dando por R$ 2.300. Tem aquele preto lá, R$ 2.300 também. Então, você vê aqui, são dois, R$ 2.300. Já botaram R$ 2.200, nesse, naquele lá do final do curral. Mas ele só dá por R$ 2.300. Como a diferença de preço está pouca, acredito que vão já fazer negócio. Gado bom. Ele diz também, se quiser ir para a balança, R$ 8. R$ 8. Na balança é R$ 8. R$ 2.300 é no olho. Então, você vai se atualizando dos preços, aqui na feira de Quixadá. Essa aqui é a terceira feira do mês. Muita expectativa para essa feira. As feiras vêm tendência de estabilidade e queda. E hoje, menos animais. E a gente está vendo aqui como se comporta os preços. Então, R$ 2.300, R$ 8 na balança. Esse gado aqui, também negociado a R$ 8,00 na balança. Preço sendo pedido. Feira hoje com menos animais, em relação à feira anterior. Mais R$ 8,00 é o preço pedido aqui na feira de Quixadá. Fica com a gente. Como a gente combinou no início, vai deixando aí nos comentários o município que você mora. Para que a gente veja o alcance do vídeo. Então, digita aí nos comentários qual o seu município. Digita aí que meu município é esse. Meu município é Fortaleza, Quixará, Mombim, Mombasa, Quixadá. Para a gente ver até onde vai o alcance do vídeo. Então, vamos seguir com a gente aqui no canal. Muita coisa para mostrar nessa quarta-feira. Esse gado aqui, gado na faixa, gado na faixa de 250 quilos. Gado excelente, gado de luxo mesmo, viu? Gado de primeira. Excelente. Aqui tem um lote de R$ 9,00. O preço que ele está pedindo aqui é R$ 2.200,00 no olho. R$ 2.200,00 no olho. Como a gente falou aqui, a faixa de peso é essa. Mas também ele fala que querendo ir para a balança, ele vai. E na balança é R$ 8,00. Então, você vai ficando por dentro dos preços aqui na feira de Quixadá. Início do dia ainda e a gente já percorrendo os currais. Chegamos cedinho aqui na feira. Para que você possa ver como está os preços. Às vezes final de feira, o gado baixa. Mas a gente chega cedinho para mostrar diretamente aqui na feira de Quixadá. Terceira feira do mês de agosto. E a gente já mostrando para você tudo o que acontece aqui na feira. Então, só repetindo aí, R$ 8,00 na balança, R$ 2.200,00. Esse é o que está sendo mostrado e pedido aqui na feira. Esse gado aqui, gado de luxo, viu? Gado de luxo. O preço que está sendo pedido aqui, R$ 2.600,00. R$ 2.600,00 no olho. Tem já alguns compradores aqui olhando. R$ 2.600,00 no olho. Você pode ver que é gado grande, viu? Gado bom. R$ 2.600,00. É o preço aqui, viu? E ele também fez um desafio aqui. Se quiser dar balança, ele vai pesar aqui e dá R$ 7,50,00. R$ 7,50,00. O melhor preço até agora é o dele, viu? O preço mais barato que a gente já achou aqui, R$ 7,50,00. É o preço. A gente já achou de R$ 8,50,00. E aqui R$ 7,50,00, ele disse que é para vender. É para vender rápido, que ele quer ir embora cedo. Então R$ 7,50,00 e R$ 2,600,00. Só gado show. Só gado show. Só gado show. Então você ficando atualizado e já vai deixando aí qual município você está agora. Qual município você está assistindo nosso vídeo? Segue com a gente. Segue com a gente aqui no canal. Nesse curral, um gado que tem chamado a atenção aqui na feira. Um gado excelente. São dois níveis. Tem uma bezerrada. Você pode ver aqui, ó. Só gado bom. Só gado excelente. Gado show. Bezerrada boa. R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Por isso do gado, dessa bezerrada, viu? Show, show. Gado top. R$ 1.500,00. O gado maior está sendo pedido a R$ 2.500,00. Então a gente vê aqui, ó. Gado grande. Que é um lote de praticamente 20,00 entre os pequenos e os grandes. Os pequenos, R$ 1.500,00. Está aqui, ó. Fiz errado aqui, R$ 1.500,00. O grande, R$ 2.500,00. Então, gado show. Gado top. Gado de prateleira mesmo. Vai já dar negócio. Tem uma turma já olhando aqui. Gado chamando a atenção. Aqui é o gado do meu amigo Alain e do Fábio. São R$ 1.500,00. Essa bezerrada aqui. R$ 2.500,00. O gado maior. Então, atualizando você. Galera aqui, dizendo que assiste aqui o canal Nordeste Raiz. Então, esse é o preço. Aqui na feira de Quixadá. Nessa aqui é a terceira feira do mês de agosto. Esse gado. Garrotada excelente. O gado show. E o preço que a gente já viu aqui. R$ 8,50, R$ 8,00. Esse preço aqui está atraindo a atenção de todos, viu? Garrotada excelente. Uma condição mais de R$ 10,00 aqui. Tudo nesse nível aqui, viu? Tudo nesse nível aqui. Ele está sendo pedido aqui. Lote aqui de aproximadamente R$ 10,00. E está sendo aqui um dos melhores preços da feira, viu? R$ 7,50. R$ 7,50 é o preço desse gado aqui. Já do gado para corte, gado para abate. E R$ 7,50 é o preço. Então, aqui, como eu disse, é o melhor preço da feira até agora. Um dos melhores preços da feira. A gente já achou o gado de R$ 8,50. Já achou o gado de R$ 8,00. Aqui, R$ 7,50. Esse gado desse curral aqui. A gente tem só um certo cuidado aqui, porque tem essa vaca aqui que está um pouco agitada. R$ 7,50 o preço dos garrotes. A vaca não está no pacote, certo? Tem duas vacas aqui. Aquela lá e essa aqui estava preta aqui de frente. Elas não estão no pacote. Mas o gado agarrotado aqui, R$ 7,50. Preço top, viu? Vamos seguindo. Vai deixando o like aí. Vai compartilhando. Canal Nordeste Raiz, Feira de Quixadá. Terceira-feira do mês. A gente está no curral, onde tem três vacas. Estão à venda. Essa vaca aqui. Aquelas duas vacas lá. Essa outra preta. E aquela outra lá. São três vacas. Vaca já de terceira, quarta cria. O rapaz está pedindo aqui R$ 2.500,00. R$ 2.500,00. Veja, essa aqui é uma delas. E aquelas outras lá. Aquela outra preta. E aquela outra marrom. Três vacas. Na faixa aí de R$ 2.500,00. As três. Vacas terceira, quarta cria. E o preço que está sendo pedido aqui na feira é esse. Então a gente mostrando com exclusividade para você. Único canal aqui na Feira dos Animais. Aqui direto do Parque de Exposições. Na cidade de Quixadá. Então vai dando a moral aí. Vai deixando o like. Vai dizendo aí de qual município você é. Para a gente ver até onde vai o alcance. Correndo até um. Deixa aí. Deixa o município. Qual município você é? Deixa aí no comentário. Aqui nesse curral. Uma bezerrada excelente. Na faixa de mais de 20. São mais de 20. Olha aqui. Coisa linda mesmo, viu? Coisa linda. Gado de luxo. Gado top. Gado na faixa de acima de 200 quilos. Um pelo outro. É lógico que tem uns maiores. Um pouco menores. Mas a média de 200 quilos. Um pouco mais. Aqui dá 210, 220 quilos cada um. E o preço realmente é para vender, viu? Preço para vender. A gente conversava aqui com o proprietário. Que é o dono desses bezerros. E ele está pedindo aqui. 1.500 reais. 1.500 reais. Ele queria vender lá o curral fechado aqui. 1.500 reais. Na faixa de 220 quilos em média. Cada um. Tem gado ali de 250 quilos. Tem outros aqui de 200. Então. 1.500 reais. Um lote aqui de mais de 20 animais. Preço bom. Para vender. Aqui na feira, viu? Se você tem dinheiro aí para investir. Esse é o gado. 1.500 reais. Gado show. Você que tem pasto aí. Você que tem forragem. Vender esse gado no próximo ano. Você ganha dinheiro, viu? E a gente se despede aqui da feira. Essa aqui foi a terceira feira. Do mês de agosto. Já 10 da manhã. Muitos negócios foram feitos. O gado agora já se preparando para ser embarcado. Alguns já foram embarcados. E a gente, desde já, agradece a você. Que esteve com a gente aqui no vídeo. Acompanhando conosco. Dando essa moral. Você que já é inscrito. Muito obrigado aí por engajar. Por fazer parte dessa família que é o canal Nordeste Raiz. Os currais agora já ficando vazios. Os embarcadores já sem muita movimentação. Gado já voltando. Alguns que não conseguiam o negócio. Voltando para o seu destino. Outros já destino diferente. Aqueles gados que foram negociados. Um dia de onde muita fiscalização aqui na feira. Isso diminuiu um pouco o número de animais. Mas mesmo assim o gado que veio deu o negócio. E é isso. A gente pede a Deus saúde para na próxima quarta-feira. A gente está novamente aqui cedinho. Mostrando para você tudo o que acontece aqui na feira da cidade de Quixadá. Aqui diretamente do Parque de Exposição. Então um abraço a todos. Agradecer a Deus por tudo. E bom dia. 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 E bom dia.